A Polícia Civil de Juiz de Fora fez uma das maiores apreensões de armas e drogas da história de Minas Gerais. Foram três meses de investigações até que os policiais chegassem a um sítio no bairro Torreões, na zona norte da cidade, zona rural. Lá eles encontraram três toneladas de maconha e 35 armas. Algumas chamam a atenção pelo poder delas. Esse aqui é um fuzil A-10 e ele estava montado com essa mira que permite que o atirador alcance com precisão a mais de 600 metros. Esse vídeo feito pela Polícia Civil mostra o momento em que a droga e as armas foram encontrados dentro do caminhão. Cuidado com as foras, hein? Cuidado com as foras. Deixa eu abrir pra lá. Seria um tráfico internacional de armas e drogas? Nós acreditamos que sim, mas foi uma operação cirúrgica e de grande importância para a cidade, porque nós conseguimos retirar de circulação expressiva a quantidade de droga, armamentos de guerra praticamente. Nós temos aqui uma Glock que tem um carregador estendido, um kit rajada que ele vira praticamente uma metralhadora. Nós temos oito fuzis de grande energia. Nós temos dois calibres, 12, que tem um carregador de alta capacidade. Nós temos a mira telescópica que consegue atingir com precisão para mais de 600 metros de distância. Então, nós vemos que são armamentos de guerra característicos de outros estados e regiões que poderiam ser distribuídos a partir daqui de Juiz de Fora. Então, nós acreditamos que tenhamos dado prejuízo de mais de 5 milhões nessa organização criminosa. Nós conseguimos retirar de circulação uma pessoa. As investigações vão continuar para que nós possamos identificar demais autores. Muito positiva, porque a gente não deixou com que esse armamento chegasse na mão dos criminosos, podendo entrar em combate com outras polícias de outros estados e de Minas Gerais ou com cidadãos. Vocês têm alguma suspeita de para onde iria esse material e de onde ele veio? É, isso está em investigação ainda, mais detalhadamente, mas a gente acredita que seja distribuído para a região. Inclusive, nós já tivemos apreensões de Glock com esse carregador estendido, esse kit rajado aqui em Juiz de Fora. Então, poderiam alguns ficarem aqui em Juiz de Fora, mas acreditamos que a maioria iria para outros estados, inclusive o Rio de Janeiro, onde tem uma característica maior desses armamentos violentos, de guerra e de precisão. Pode haver ligação com facções criminosas de outros estados? Sim, pode haver sim. Nós estamos investigando, inclusive, se essa droga está vindo de outro país. Nós estamos tentando localizar a rota dessa droga. Então, tudo está em investigação ainda. Obrigada. O homem de 38 anos que foi preso, ele estaria transportando esse material. Assim que vocês chegaram ao sítio, o que encontraram? Onde estava a droga? Onde estavam essas armas? A equipe já tinha identificado o sítio há algum tempo, nesses três meses de investigação. Por diversas vezes, esteve lá, justamente monitorando o local. Ontem chegou a informação de que haveria um caminhão lá. Eles se deslocaram para justamente averiguar a situação do caminhão, se o caminhão estaria vazio para ser posteriormente carregado, tentar ver a placa do caminhão, quem estaria no local com o caminhão. Quando a equipe estava justamente checando o veículo, eles perceberam algo estranho na parte de trás do veículo, denotando que provavelmente haveria um fundo falso no caminhão. Eles começaram a mexer no caminhão, conseguindo identificar que realmente havia uma madeira escondendo uma quantidade de material entre essa madeira e o verdadeiro fundo do caminhão. Se localizou a droga. Então, em razão disso, a equipe, como ainda não havia ninguém no local, continuou a campana, ficou aguardando justamente o autor que já era identificado, ir até o local, caso ele até fosse com mais alguma pessoa, para que ele pudesse ser preso efetivamente em flagrante no local onde ele estava fazendo a guarda desse material. O autor chegou lá, foi abordado pela equipe. De pronto, a equipe já percebeu que ele sabia muito bem o que estava acontecendo, porque ele ficou extremamente nervoso com a abordagem. No momento, ele não foi colaborativo com as investigações, nem lá, nem aqui na delegacia, demonstrando novamente que ele sabia exatamente que tipo de material que ele vinha guardando no sítio dele. Chegando aqui na delegacia com o caminhão, nós tivemos que desmontar toda a parte de trás do caminhão e começamos a ver o tamanho da quantidade de droga que realmente havia no caminhão, porque nós não tínhamos como ter certeza se a droga estava ocupando toda a parte de trás do caminhão. E, para nossa surpresa, no meio da droga havia essa grande quantidade de armamento, que é um armamento bem característico de outros lugares, outras cidades, outras estradas, como a gente falou aqui do Rio de Janeiro, que tem uma situação de violência bem diferenciada em relação à nossa. Por isso que a gente tem praticamente certeza que esse armamento de guerra, esses fuzis, e até mesmo boa parte dessas pistolas e as munições seriam direcionadas para o Rio de Janeiro. As investigações que a gente já vem fazendo há bastante tempo já demonstravam para a gente que parte da droga realmente ficaria em juiz de fora. A gente não sabe exatamente quanto, porque é uma questão muito sensível. Num carregamento pode ficar metade ou mais, ou, às vezes, naquele carregamento fica só coisa de 10%, 20%. Mas vocês já imaginavam que encontrariam toda essa quantidade, essa gama de drogas e armas? A nossa investigação vem sempre ocorrendo em cima da ideia de que ali era um porto seco para drogas. E, realmente, a gente já sabe, até por outras investigações que a gente já teve aqui, que a gente já conseguiu desmontar um canal de fornecimento de armas e drogas para a cidade de fora, e que é muito comum que, junto com uma grande quantidade de drogas, você acabe trazendo quantidade de armamento. Até porque já está trazendo um material ilícito, praticando o crime. Juntar naquele material um armamento que alguém encomendou ou que um outro criminoso estaria esperando é indiferente para quem está trazendo a carga. Só que a investigação foi toda feita em cima da ideia de que ali era um local para a guarda de droga, da qual parte ficaria na cidade e parte seria destinada ao Rio de Janeiro. Com esse tipo de armamento, a gente tem certeza que essa droga, parte da droga e o armamento, seria certamente destinada ao Rio de Janeiro, porque esse armamento é característico das comunidades no Rio de Janeiro que, infelizmente, têm vivido esse tipo de problema. O que vai acontecer com o homem de 38 anos que foi preso? Ele foi encaminhado ao Seresp. Nós vamos continuar as investigações para identificar os outros envolvidos nesse caso. Obrigada.